Uma montanha de lama e de lixo proveniente de construção colapsou em Shenzhen, numa cidade industrial no sul da China. Perto da fronteira com Hong Kong e num ritmo de crescimento frenético, a cidade viu engolidos 33 edifícios e cerca de 100 pessoas estão desaparecidas. Foi possível evacuar a tempo quase 900, segundo a imprensa local, e mais de 1500 socorristas e 100 carros de bombeiros mantêm-se em operação de resgate. Chuvas intensas e o colapso de uma montanha são acidentes naturais. Mas isto não é natural. Isto foi causado pelo homem. Se o governo tivesse tomado medidas certas a tempo, não teríamos este problema. Já vimos isto antes, é de loucos. Numa conferência de imprensa, o vice-presidente da Câmara da Cidade, Liu Qin Shang, estimou em 38 hectares, cerca de 60 campos de futebol, a área coberta pela gigantesca massa de terra, com altura de várias dezenas de metros. Tchau, tchau.